Os 180 venezuelanos que chegaram aqui no Abrigo do Coroado na tarde de hoje vão permanecer durante 3 meses. Depois disso, vão ter que procurar outro lugar para ficar. Eu vou conversar agora com o secretário da SEMAG, que é o Dante Souza. Dante, eles têm um prazo para permanecer aqui no Abrigo, certo? E Manaus? Ainda tem capacidade para receber mais imigrantes, mais venezuelanos pelo programa de interiorização? Não, não. Nós estamos no limite. Chegamos ao limite e o limite aqui é o nosso 180. Por quê? Porque hoje Manaus tem 3 abrigos. Somado a esses 3 abrigos, nós temos, por exemplo, nos dois outros abrigos, 353 venezuelanos, entre indígenas e não indígenas. E aqui nós estamos recebendo mais 180 venezuelanos. Então, hoje Manaus não teria como receber mais ninguém. Nós estamos trabalhando, lutando, batalhando com o MDS para que a gente possa, de alguma forma, ampliar isso. Mas, no momento, a gente está na nossa capacidade máxima. Obrigado, secretário, pelas suas informações. Lembrando que chegaram aqui na capital 204 venezuelanos na tarde de hoje. E 24 foram encaminhados a Cuiabá, capital do Mato Grosso, pelo programa de interiorização do governo federal. Eduardo Galvão, para o Bande Cidade. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado.